Um coreano foi assassinado ontem à tarde durante uma saidinha bancária em Calcaia, na região metropolitana. A polícia militar informou que antes de sair da agência, ele foi abordado por dois bandidos armados, ainda naquela área dos caixas eletrônicos, dentro do banco, portanto. Esse local é antes da porta rotatória, onde fica o detector de metais. Ainda de acordo com as investigações, a vítima tinha acabado de sacar dinheiro, resistiu à abordagem e levou um tiro no peito. Depois do crime, a polícia conseguiu prender esses dois suspeitos. Sérgio Alves, que já respondia por assalto à mão armada, e Patrick da Costa, que não tinha passagem pela polícia. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse caso.